Se existe um nome que foi decisivo para o teatro infantil brasileiro atingir a maioridade... Esse nome é o de Maria Clara Machado, autora de mais de 30 peças infantis que ficaram na cabeça de gerações e gerações de crianças para todo sempre. Então, Senhor Deus, podia fazer o favor de ver onde está o meu cavalo azul? O quê? O cavalo. Não viu? O meu. Não vi, não. Mas o senhor não vê tudo? Cabos, ilhas, ismos, Serra da Mantiqueira, ideia na cabeça e tudo que ninguém mais pode ver. É claro. Um cavalo, um lindo cavalo. Azul. Azul. Clássicos como o Cavalinho Azul ou o maior de todos, Pluft e o Fantasminha. A estreia de Pluft foi emocionante porque quando você está montando você não sabe o que vai sair. Porque tem luz, tem som, tem roupa. Então, quando eu vi a estreia de Pluft eu chorei. Porque é como se fosse uma coisa nova para mim também. É um filho nascendo mesmo. Eu acho que a Clara era uma pessoa muito intuitiva e era uma pessoa muito... a criança dela era muito viva, ativa. Então, eu acho que juntando a intuição e essa parte infantil que a Clara sempre teve, sadia, eu acho que ela encontrava a forma, quer dizer, dessa forma intuitiva. Sem pensar muito, sem muita pedagogia, sem muita teoria, mas eu acho que era a vocação, a história da vocação, a história da pessoa que tem a inspiração. A inspiração não se explica, a inspiração vem, sei lá, você é tomado por ela, não é? Mas de onde veio esse verdadeiro dom de fada para lidar com as palavras e torná-las como que encantadas? Ou seja, que tal começarmos a entender o que levou Maria Clara Machado a conhecer melhor a sua vocação? Então, vamos lá? Era uma vez uma adolescente de 19 anos que foi para Paris e Londres estudar. Na Europa, ela se apaixonou, não por um professor como é comum entre as adolescentes, mas pelo objeto de seu estudo, o teatro. Ah, sim, ficou faltando dizer que o nosso personagem de hoje, desde muito cedo, era uma entusiasmada bandeirante. E como os escoteiros têm por norma prestar algum tipo de serviço voluntário, Maria Clara foi trabalhar como auxiliar de enfermagem na volta dela ao Brasil. Ela estava como auxiliar de enfermeira aqui dando injeção, né? E ela aprendeu a dar injeção, ela sempre deu injeção na família inteira, em casa todo mundo tomava injeção com a Clara. Mas a diretora daqui do patronato, não sei porquê, achava que ela não servia para isso. E aí chegou para a Clara e falou assim, Clara, por que você não junta essas criancinhas que vivem por aí e vai lá para o pátio e faz um teatrinho com elas. Na época, a Clara gostava muito de fazer teatro de bonecos. Aí a Clara achou ótimo, que talvez, eu acho que ela... Ah, então tá bom, ficou animadíssima e começou a fazer teatro de bonecos com as crianças pobres lá do patronato da Gaza. O cenário é um despretencioso ambulatório no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. Futuro palco, por incrível que pareça, de um grandioso projeto em termos artísticos. O teatro tablado. Acontecia também que o pai da Maria Clara era um escritor, o Aníbal Machado. Uma pessoa assim, encantadora, que tinha sempre muita gente em volta. E ele dava uma atenção a todos com uma delicadeza, um encanto fantástico. E aí ele era uma espécie de mentor intelectual. Então ele nos dava as ideias e aí nós formamos um repertório e tudo. E começamos a fazer o tablado. Meu pai era muito entusiasmado para eu ficar aqui mesmo no patronato. Ele adorou a ideia de fazer um grupo amador aqui. E já tinha esse espaço. Não era ainda um teatro, era tudo meio assim, cimento. Era um lugar para operário fazer dança aqui em cima. Então meu pai e mais os amigos da PUC, João César Marinho Nunes, Jorge Anteixeira, hoje todos jornalistas e gente importante por aí, nos reunimos com meu pai e fundamos o tablado. A existência de um teatro escola como o tablado acabou trazendo uma demanda por novos textos. Para Maria Clara Machado, esse foi o estímulo que faltava para ela se dedicar de corpo e alma à dramaturgia infantil. E Maria Clara Machado levou mesmo a sério essa tarefa de criar o novo, fazendo do teatro para crianças um entretenimento sensível e inteligente, capaz de agradar até mesmo o público adulto. Como você avalia a importância da obra da Maria Clara, funcionária da dramaturgia brasileira? A imensa, né? É uma coisa assim muito importante mesmo. A maneira que ela teve de escrever, aquilo tudo já era muito vivenciado por uma infância muito feliz que ela teve, uma infância feliz e dentro de fazenda, do avô, lembrando as brincadeiras, os livros, as coisas todas que ela escutava e que ela soube passar. E aquilo, não há idade, não há criança de qualquer idade que não goste. E a coisa primordial, na minha maneira de ver, é a paixão que ela transmitia aos alunos, aos amigos, a todo mundo que botava o pé no tablado, a paixão pelo teatro. E o respeito pelo público. Tem uma história muito engraçada, que eu acho que exemplifica muito a visão que a Clara tinha do teatro, a importância do teatro para a vida dela e como ela transmitia isso. Ela teve um namorado, um grande namorado, que ela gostava muito, namorado gostava muito dela, e o namorado, esse namorado dela, virou um dia para ela e falou assim, Maria Clara, eu estou te amando tanto que eu quero te dar um anel de brilhantes. Aí ela falou, meu filho, não me dê um anel de brilhantes, me dê quatro refletores que eu vou ficar mais feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.